Olá, nossa conversa de hoje é com um dos grandes talentos musicais aqui da nossa região, o clarinetista, saxofonista, compositor e arranjador José Tabajara dos Santos. Bem-vindo, Tabajara! Tá, gente? Foi bom conhecer aqui o seu estúdio, não sei o seu problema. Olha, é um prazer recebê-lo aqui no Lado a Lado, pra falar dessa carreira linda musical que você tem aí, de quase 60 anos, quase 60 anos e parar nem pensar, né, Tabajara? A música não pode parar. Você atualmente está em quatro grupos musicais, Tabajara? Sim, seria a Corporação Musical em Nome dos Artistas, o Grupo Serenoso, o Grupo de Choro, o Quarteto Tristão Juno e a Banda Vila Novo de Indaiatuma. E a Corporação Musical União dos Artistas, você está lá desde 1960, é isso? Isso, eu entrei lá em 1960, com 17 anos. Com 17 anos? E a Corporação Musical, você entrou e saiu, né? Parece que fica um amor louco assim. É verdade. Eu entrei em 1960, saí em 67 também, e voltei em 73, saí em 93 e voltei em 2010, estou lá até hoje. Sempre como clarinetista? Sim. E como que começou essa sua paixão pelo clarinete? Bom, o meu pai era músico também, tocava clarinetes e saxofone, e na minha casa havia um ensaio das orquestras de baile, meu pai tocava e também ajudava o maestro, exatamente o maestro Ciro Rocha, que foi o meu primeiro professor de, como é que fala, no início da música, né? A teoria. E os dois tinham orquestra, e na minha casa eram os ensaios, e eu ficava ouvindo, assistindo tudo lá, e captando as coisas maravilhosas que eles faziam, né? Para mim era um deleite. Então você aprendeu a maior parte sozinho? Sozinho. Autodidata mesmo? Exatamente. Eu só fiz o início da teoria musical com maestro Ciro Rocha, depois quando eu peguei o instrumento, passei a fazer sozinho. Então, vamos começar já ouvindo uma música do Tabajara, o que você vai tocar para a gente, Tabajara, no clarinete? O clarinete é o André de Sapato Novo, é um choro de André Filho. André Filho, vamos lá. Queira de Sapato Novo, é um choro de André de Sapato Novo. Tchau, tchau. Sensacional, sensacional. E você estava me falando antes da gravação que você, na primeira vez que pegou o clarinete, pegou da forma errada? Sim, exatamente. Peguei com a esquerda para baixo, só que tapando todas as chaves. E assim mesmo, com aquele clarinete ainda saiu uma música. Mesmo com a posição invertida. Daí que meu pai me instruiu. É outra posição, claro. Tem que ter as chaves livres para os dentes funcionarem. Itabajara, no serenoso você também toca o clarinete, né? Sim. Quando foi que você entrou no serenoso? Eu fui convidado pelo Tatan, acho que foi em 86 que começamos. E eu queria fazer assim, foi brincadeira, né? Começamos a ensaiar, começamos a tocar e começou a aparecer algumas coisas para a gente se apresentar. E aí nós fomos. Só que vai mudando muito, né? O pessoal já não é totalmente orgânico daquela época, né? É o grupo atual, os que estão lá do original, o Tatanjo, o Maurício Kirigini e eu. O resto é a pessoa que foi entrando depois, né? Que foi entrando depois. E o Quarteto Tristão Júnior? O Quarteto Tristão Júnior eu entrei em 94 para substituir o Gilmar. O Gilmar fazia o clarinete na época. Gilmar de Campos também já esteve aqui no lado a lado. E ele precisava ir fazer faculdade e não dava para frequentar. Então eu passei a fazer o clarinete e a Miriam Castro, que hoje é a maestrina da Boa União, fazia a flauta. Daí, quando ele terminou a faculdade, ele voltou. A Miriam saiu da flauta e ele passou a fazer a flauta. Então ia ele na flauta, eu no clarinete, ela não viu o nome e o Rubens Garcia no contrabaixo. E agora, há três anos, você passou a integrar também a Vila Lobos em Dayatuba, né? Isso, exatamente. Já é uma banda maior do que a população União dos Artistas, né? E um nível um pouquinho melhorado também, né? E eu estou gostando muito de lá. Aliás, tem vários músicos da União dos Artistas que tocam lá. Quatro grupos musicais simultâneos, né? Tem que ter um controle de agenda aí muito legal. Como é que faz? É, na verdade, a União dos Artistas, ela toca uma vez por mês. Tem os ensaios de terça e sexta, mas toca mesmo uma vez por mês na praça. E se tiver chovendo, seria na sede, né? E a banda Vila Lobos ensaia de sábado à tarde. Então, aí não perturba nada. O Tristão Juno está atualmente um pouco parado. Não tem surgido nada para a gente tocar, então ele fica parado. É o que eu acho ruim, muito mal para nós, porque é um grupo que não existe essa formação. Ainda mais resgatando compositores aqui da região. Da região, né? É um negócio importante, mas, infelizmente, não dá muito valor para isso, né? A gente pesquisa, não ganha nada por causa disso, né? A gente pesquisa, faz o avanjo, toca, as pessoas gostam, mas quem deveria não está ajudando, porque nós estamos levando o nome da cidade para fora também, né? Quando a gente toca fora. Mas, assim mesmo, a gente gosta de tocar. E o Serenoso, onde entra nesses espaços da sua agenda? É, o Serenoso também, a gente não tem tocado muito. Não toca muito. Mas, ensaio, ensaio de domingo. Então, os ensaios não batem, então não tem problema. E quando tem apresentação, tem que escolher se a gente já está com compromisso, né? Aí tem que ver a questão de horário, como é que fica. E hoje também nós temos um trombone no Grupo Serenoso. No lugar que o Gilmar saiu, ele tocava flauta e bandolim. Aí foi o trombonista, que é o Marcelo Vieira. Itabajara, a sua carreira você se dedica ao clarinete e ao saxofone, mas também compõe e faz os arranjos. Inclusive, você foi o compositor e arranjador do dobrado Itu Quatrocentão, né? Que marcou aí as comemorações do quarto centenário de Itu. Mas você não nasceu em Itu, né? Não, eu nasci em Maidim. E veio para Itu com quantos anos? Quatro anos em idade. E qual é o seu canto preferido de Itu? Qual o local de Itu que você acha mais bonito, que você gosta mais? Eu acho que não é uma praça Padre Miguel. Não tem sempre os conceitos. Antigamente, nós tocavamos no coleto. Hoje não toca mais. É armado uma tenda e toca na tenda. Mas o coleto do tempo é que a praça tinha aqueles passeios. Não tem ideia, né? Fute-in. Fute-in, exatamente. Era muito, muito gostoso isso daí, né? E vocês tocaram o Itu Quatrocentão recentemente na praça, não foi? Sim, tocamos sim. Tocamos também na sede. Mas na praça foi mais recentemente. Não me lembro agora qual foi o dia. Mas ultimamente nós tocamos o Isaías do Cofillier e o mestre Chiquito. Ah, que foram as duas composições que você fez em homenagem ao pai e filho, né? Isso. Os dois maestros Belcufiné. Isso mesmo. É, o Chiquito nós começamos desde quando ele tinha a orquestra. Chiquito e sua orquestra, que estreou em 1927 no Clube São Pedro. Desde aquela época, meu pai, eu... Foi uma época muito boa e essa amizade eu mantive para o Chiquito. Vamos ouvir mais uma vez o Tapajara agora no sax? Isso. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou tocar uma música do grupo B.D.s. How Deep is your Love? Amém. Amém. Opa! Essa aí lembra início da década de 80, muita disco, muito bom, hein? Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, assisti muito, muito bom. Viu, Tabajara? Então, voltando lá à década de 80, 70 e 60, um pouquinho mais, você tocou na San Brasil, que foi uma orquestra estupenda que lotava os bairros por todos os lugares onde se apresentava, né? Liderada pelo Maestro Chiquito. E conta um pouquinho dessa história da San Brasil, do tempo que você tocou com eles, esses bairros memoráveis daquela época. A San Brasil começou em 1963. Só que não tinha esse nome ainda, a San Brasil. Era um rumo pequeno, se chamava Sweet or Wittemus Boys. Um nome inglês. Um nome inglês. Daí, em 1966, como houve essa oportunidade de ir para a Europa, através do Anselmo Duarte, que foi ele que arrumou essa viagem, para a gente tocar no navio. Não ia ganhar nada. Ganhava viagem e tinha que tocar no navio. E não pensamos duas vezes. Fomos 63 dias entre ida e volta. E a gente tocava no navio à noite, enquanto o navio estava em alto mar. Meia hora cada um. O grupo de bola tocava meia hora e nós mais leão. E assim até as duas horas da madrugada. Fazia o povo dançar a noite toda? Sim. E toda vez que o navio parava em algum porto, a gente ia tocar no convés. Era uma festa tremenda. E lá em Londres, vocês tocaram onde? Não, em Londres. Infelizmente, quando nós chegamos lá, a seleção brasileira já tinha voltado para o Brasil. Não tinha ficado com a pia, não. E se ela tivesse vencido, a gente ia fazer um carnaval na rua de Londres. Estava previsto isso daí. Mas chegamos lá e eles tinham voltado. Então, nós ficamos visitando cidades ali da região, inclusive Oxford, Stratford. Conhecemos a casa de Shakespeare, que ainda é preservada. A gente tinha, eu no caso, tinha todos os ingressos do futebol. Mas, como eu não sou ligado com o futebol, eu preferi ir com a outra que uma conhecer a cidade da região. Tabajara, você tocou na São Brasil, mas você também tocou, fez duplas com várias pessoas durante toda a sua carreira. Fala um pouquinho dessas duplas. É, eu fiz dupla com a Denise em 1932. Ela fazia piano com sax e carinete também. E a gente variava entre o popular e o iludito. Também foi uma fase curta, mas foi muito valiosa, foi muito legal. Depois tem a dupla também com o Renato Martins. Ele é guitarrista e cantor. Que estilo daí? É popular. É só popular, né? Ele também cantava. E a gente usava bateria eletrônica para manter o ritmo. E foi muito legal também. Além do dentista Carlos Tiso, também ele fazia o piano. Daí é só musical, não tinha canto, né? Mas você também tocou sozinho, fazia umas serenatas, serestas, isso? Isso. A minha esposa tinha uma floricultura e meu filho fazia a entrega das flores com música. Foi uma inovação na cidade, né? Aí meu filho mudou para Curitiba e ela quis que eu passasse a fazer. Difícil para mim foi no começo. Por que, Tava Jara? Enfrentar o público. Eu não sou muito chegado a trabalhar sozinho, né? É uma saudade. O público já percebeu que você está tímido hoje também aqui. Eu não me sinto muito confortável com isso. Mas, no fim, eu tive que deixar o dedo de lado e entregar flores e tocar com as pessoas, né? E aí eu vi que as pessoas, nossa, ficaram muito, muito, muito emocionadas. Muito a chorar. O homem é mais difícil de chorar, mas tremia o lábio também, né? Tava Jara, eu vi no seu currículo que você tocou, lá no comecinho, num conjunto da Escola Regente Feijó. Como chamava esse grupo? Era uma banda de estudantes? Era uma banda de estudantes. Ritmo das Américas. Então, tinha piano, tinha guitarra, tinha clarinete, tinha pandeiro, bateria, cantor e cantora. Nem todos eram alunos, mas a maioria sim. E sempre que tinha alguma festividade na escola, a gente era chamado para ir tocar no Salão Nobre. Também foi muito gratificante nessa época. E desse grupo, a maioria permaneceu na música ou não? Cada um, a maioria foi para outras profissões? Não, permaneceu, mas não como profissional, né? Aliás, eu também não sou profissional. Eu não vivo da música. Eu trabalhava na Lufer, na parte de desenho de estrutura metálica. A música sempre foi segundo plano. Entendi. Por amor mesmo, né? A palestima estava mais na música do que do outro lado. E você estava me falando que teve também uma outra banda em Itu, que reunia músicos de Itu e Salto, né? Ah, sim. Aí era a Orquestra da Sociedade Artística de Itu. Era uma mini orquestra sinfônica, né? Isso em que tempo? Em que tempo? Foi na década de 63 também, né? Na década de 60, em 63 também. Mas também não durou muito tempo. Nós chegamos até a tocar aqui no Clube Ideal, em Salão. Ah, os áureos tempos do Clube Ideal. Aqui em Salto e lá em Itu do Ituã no Clube, né? Ituã no Clube e também dentro do próprio Regente Feijó. O local de ensaio também era no Regente Feijó. Era no Regente Feijó. Tabajara, eu queria agradecer aqui a sua presença no lado a lado e avisar que daqui a pouquinho ele vai encerrar o programa com mais uma canjinha pra gente. agradecer a sua presença, essa carreira linda musical que você tem aqui na região, que todo mundo conhece, todo mundo aprecia a sua arte. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanha aqui o lado a lado, seja pela internet, pelo YouTube, seja pela ITV, canal 24 da NET. Valeu pela sua companhia. Beijo e até o próximo. E fica aí que tem mais um pouquinho de Tabajara. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.